A frente, seja bem-vindo aqui, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a região serrana, Laje em especial. A determinação que o governador nos deu foi a gente analisar todos os processos que temos em andamento e são mais de 2 mil na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e para que a gente possa, aí dentro dessa perspectiva de transparência, de responsabilidade, a gente fazer um cronograma de evolução dessas obras. Nós encontramos, infelizmente, um passivo financeiro muito grande, são mais de 2 milhões e meio de comprometimento com aquelas que foram as promessas realizadas pelo governo anterior, mas esse é um desafio. Certamente, todos aqueles investimentos que são importantes para o Estado catarinense, de uma gente que trabalha, de uma gente que paga imposto e de uma gente que merece todo o nosso respeito, nós vamos dar continuidade àquilo que foi iniciado, aquilo que tiver alguma dúvida, que tiver algum, de repente, desvio de rota, nós, obviamente, iremos olhar com uma lupa diferente, mas eu tenho certeza que os investimentos virão, esse é um governo que tem pressa, é um governo, pela determinação de Jorginho Melo, que será um governo operante, presente nas regiões, e tenho certeza que a região serrana, que o governador Jorginho conhece muito bem, também terá sua contemplação, seja lá com melhorias no aeroporto, seja com uma intervenção nossa para que os voos regulares retornem, lógico que isso não depende só da gente, seja da parceria que nós vamos fazer com o governo do Feral e com o município, seja com o Hospital Tereza Ramos, que certamente, dentro do Embrega, a secretária Carmen Zanotto dará uma solução boa e que nós teremos ele inaugurado.